Oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio de BBB Celebridades aqui do nosso canal Denise Gamer e vejam só gente, Barbie, Luna e Lady estão aqui nadando, sim gente, a previsão do tempo hoje é de ensolarado e fresco, então elas estão aproveitando a piscina às seis horas da manhã, vamos vendo só a situação, a Lady está um pouco incomodada com a sujeira aqui, então ela quer levar para o sexto a sujeira aqui, tá certo, tá certo Luna não está nem aí, está aqui nadando aproveitando o sol, porque agora acabou a neve e já teremos sol assim, espera um pouquinho lá, vocês esperam, Barbie, cadê a Barbie? Barbie também está nem aí, está aproveitando o sol e Ken estava aqui, eu acho que ele ia limpar ali tudo, né, mas aí a Lady veio e limpou, você pode limpar o chão, né? É Ken, bom, vamos ver o que Justin está fazendo, Justin está aqui no computador, né gente? Hoje teremos a prova do líder e automaticamente, né, quem for líder já vai estar na final e também descobriremos quem será que já vai direto para o paredão, então hoje teremos a prova do líder, descobriremos quem irá para o paredão, né, direto para o paredão com o pezinho fora da casa, não ganhando o BBB e também vamos ver quem será o último monstro aqui da nossa BBB. Bom, eu quero realizar algumas vontades, eu vou realizar a vontade dele, olha que ele está querendo conhecer a Barbie, gente, vê se tem condições. Ele ia limpar uma agoncinha lá, vou pedir para ele nadar com, vamos nadar com a Barbie, né, aproveitar que a Barbie está aqui. De boa, agora só temos cinco pessoas, né, gente, isso aqui, ó, cinco pessoas, estamos acabando o nosso BBB celebridades, não fiquem tristes vocês que gostam de BBB celebridades, porque, amores, vamos ter novidades, eu vou voltar com uma série, voltar não, voltar não, eu vou fazer novamente um desafio antigo, que vocês gostavam muito, muito, muito mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês continuam gostando. Vou dar para fazer algumas mudancinhas nele, mas tudo bem, tem que você sentar na beira ali com a Barbie, deixa eu ver. sentar-se aqui, vou colocar a Barbie também para sentar-se aqui, porque ele quer conhecer a Barbie, né, tá bom, estou realizando vontades do nosso líder, né, sente-se ali, mulher. Vai lá, corre, 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 antes que ele saia daí. Olha que louca, a louca, oh meu Deus do céu, volta se sentar aí, moço, sente-se aí, sente-se aí e venha aqui em mais amigável conhecer, que ele quer conhecer a Barbie, né, na vontade dele, e já de quebra, a dona Barbie tá querendo ser amigável com o Justin, olhem só, Justin emagreceu, hein, mais amigável, alegre o dia. O que que foi, oh, Lady? Lady? Leva para sexto ali, Lady. Lady ia assistir TV. Não, não vai assistir. Vai lá primeiro ali, limpa ali, e depois você pode ir, pode ir lá falar com a Luna, né, ela tá querendo alguma coisa com a Luna aqui, bater um papo com a Luna. Nossa, tem um negócio tão fácil, porque é que não fez isso antes? Cadê? Ela quer bater um papo com a Luna, então vamos compartilhar fotos com a Luna lá, Lady. Gente, estão jogando aqui no chão, deve ser que o sexto tá, nossa senhora, ela tá fedida? Não, é o sexto, é a sujeira ali mesmo, deixa eles se virarem ali um pouquinho, né, gente, porque eles têm que se cuidar, né, amor e elas têm que se cuidar, vamos lá. Vamos aproveitar e vamos ver o que a Luna quer, né, se a Luna quer alguma coisa aqui diferente. Deixa eu ver. Ó, ela tá querendo observar nuvens com Lady, tá bom. Vamos ver se aparece. Porque geralmente não aparece, eles pedem isso e nunca aparece, ó, observar nuvens, apareceu aqui. Tá. Ó lá, elas se dão bem, né, gente, que legal. Ó lá, lá vai as duas, ah, elas se dão bem. Mas, gente, então, hoje já saberemos quem vai direto para o paredão e quem vai ser o sortudo, que já vai para a final, porque vai ser o líder da semana, da outra semana. E você, Ken, tadinho do Ken, vamos... Peraí, gente, vocês estão vendo que romântico, eu conheço, ó. Ah, vou até tirar isso aqui, é, é. Ó lá, Ken, abraça alguém, abraça a Barbie. Gente, vocês viram que romântico os dois paquerando? Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais romântica os dois paquerando. Ele está acomodado com a sujeira, gente, porque quem não limpa? Eu falei que ia contratar um empregado, mas já estamos se escapando aqui, né, terminando aqui. Então, eu não vou estar fazendo isso, não. Isso. Ah, passou até a vontade aqui. Vamos lá, vamos realizar vontades aqui. Ah, abraça aí. Gente, que coisa romântica os dois, né? E vocês super apoiaram uma série dos dois, né? Do Ken e da Barbie, gente. Ah, eu estou pensando, mas não para agora, tá? Assim que acabar aqui e tal, não. Vai demorar um pouquinho, eu sei aí, mas aguarde que talvez eu trago. Eu tenho muitos planos novos para o canal. Mas, com certeza, vai dar tudo certo, vocês vão ver. Justin vai fazer o que aqui? Deixa eu deixar essas vontades suas para a gente realizar novas. O que ele estava querendo aqui? Bater um papo com o Marcos. Tá bom, vai já, vai batendo já. Subir nível na habilidade de carisma. E ele está querendo abraçar alguém, mas ele também é sem vergonha, hein, gente? O nosso Justin também não sabe o que ele quer aqui de jeito nenhum. Vamos ver. Ó, ele está querendo aqui paquerar Barbie. Gente, ele está querendo paquerar Barbie, gente. Meu, ele quer só quem não pode. A Barbie estava aqui dando boi, amigo, para você e você não quis. Ai, Barbie agora está com o Ken, né? Mas vamos ver o que vai dar aqui, né? Vamos ver se ela é sem vergonha e vai aceitar, gente. Só para ver, que eu sei que não. Eu sei que ela não vai aceitar o investimento, porque Barbie é fieles. Não vai aceitar o investimento de Justin nela. Vamos ver aí, né? Vamos ver, vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vocês vão ver, ela vai ficar brava, hein? Ela não vai aceitar muito o investimento de Justin, não. Tommy. Tommy na venta. Ah, quer ser só amizade. Só amizade. Ela agora está namorando. Observar no vergonha de Justin. Não, você é louca, Fiano. Pode fazer isso, não. Eu já coloquei aqui para paquerar você. Já para todo mundo ver que você não quer nada com ele mais, não. Olha lá. Vamos praticar discurso no espelho. Opa. Aqui. Cadê? Praticar discurso. Tá, isso é o conversão da amizade. Luna. Só mais uma vontadezinha sua, Luna. Deixa eu ver. Bater um papo com o Barry. Bom, ela está correndo ali. Amores, para não ficar muito longo, né, esse episódio. Ai, que bom. Agora depois vem aqui o BBB. Olha que legal. Para não ficar muito longo, eu vou preparar tudo aqui para a nossa prova. Tá? A nossa última prova do líder do nosso BBB Celebridades. E aí, então, eu volto com vocês quando tudo estiver prontinho. Olha a Lady aqui bonitinha, sozinha ali brincando. Quando tudo estiver prontinho, organizadinho, arrumadinho, para a gente iniciarmos aí mais um, uma prova do líder. Já volto. Pronto, amores. Está tudo pronto para a gente iniciarmos a nossa prova do líder. E eu vou explicar para vocês como que vai ser feito, tá? Antes de mais nada, como vocês podem ver, cada um está, ó. Ó. De frente, a uba belezinha desta daqui, ó. Certo? E é o seguinte. Vai ser feito da seguinte forma. Onde você ia, mulher? Eles vão ter que vir aqui, produzir escultura. Escultura de cavalo. Ó, todos, ó. Escultura de cavalo. Nossa, todo mundo queria assistir TV junto agora. Barbie. Escultura de cavalo. E o Justin também. Escultura de cavalo. Tá ok? E vai ser feito da seguinte maneira, gente. Quem terminar a escultura primeiro já é o líder. Ou seja, já estará direto com o pé na final, tá? Já vai ir direto para a final. Aquele que desistir já será emparedado. Se ninguém desistir, né, todo mundo terminar, o último será o emparedado, tá ok? Vai ser emparedado ou por desistência, que será o primeiro a desistir, ou por terminar por último, tá? E o primeiro a terminar já será o nosso líder. Gente, é muito simples. Quem terminar primeiro é líder e já tá na final. Quem terminar por último ou desiste da prova já estará no paredão para vocês votarem se ele terá o direito ou não de ir até a final do nosso BBB celebridades. É, gente, tá? É fácil, mas essa é a última prova do nosso BBB. Dando play. E vamos ver quem desiste e quem termina. Ou quem termina por último, né? Vamos lá, amores. Vocês estão torcendo para quem? Para quem vocês estão torcendo? Olha, parece que quase todo mundo aqui começou junto. Só a Lady que praticamente começou agora, né, gente? Ai, 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 olha lá. Tá precisando fazer um bar com a Barbie. E aí, gente? Vocês estão torcendo para quem, hein? Para quem? Quem for o líder aqui já estará na final. Que legal. Já terá a oportunidade de vencer o nosso BBB. A Barbie tá bem ali, né? Tipo, concentrada. Todos estão concentrados. Até o Justin estar concentrado aqui. Ela quer fazer um banquinho. Ai, ai, ai. Vocês ficam aí dando risada aí e terminam por último que vocês vão ver. Olha, que bonitinho, gente. Dedinhos cruzados. Torçam pelo personagem que vocês querem que vá para a final. Que tenha a possibilidade de ganhar. Nossa, tem gente com frio aí, hein? E o tempo tá quente aqui. Graças a Deus. Esquentou. Tá difícil. Pronto, 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 pronto. O tempo passado na carpintaria rendeu bem. Verifico o inventário da sua Lady Bird. Da sua sim, né? Bom, gente, a Lady Bird foi a primeira a terminar aqui. Olhem, podem ver. Foi a primeira, tá? Então, a Lady, gente, já está na final do nosso BBB Celebridades. Ela é a última líder aqui, tá? Agora, só nos resta descobrir quem é que vai terminar por último aqui a escultura. Porque eu tô vendo aqui, não sei o que aconteceu. Acho que eles também estão terminando. Que vai terminar por último e já vai direto para o Paredão. Vamos ver aqui, gente. Gente! De líder para o Paredão. Aqui estamos nós com o nosso Justin. Isso mesmo, gente. De líder para o Paredão. Então, já estamos aqui. Justin já está emparedado. Ele está no Paredão. A Lady Bird é a nossa líder. Já está na final. Então, ficou assim, gente. Lady Bird, líder. Lady Bird tem o direito de... Ó. Vou trancar a porta para todos menos Lady Bird. Pronto. Lady Bird agora é a líder. Então, ela já está no final. O Justin já está emparedado, tá? E no próximo episódio, vamos descobrir quem a Lady manda para o Paredão junto com o Justin. e quem a casa manda junto com o Justin. E quem a Lady indicar, tá ok? Ou seja, a Lady está na final, mas todos os demais podem sair. É isso, gente. Olha lá. Ele está até agora vazando, gente. Acabou agora. Ah, já era, viu, Justin? Sinto muito. Então, é isso. Eles estão aqui. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui opções de jogo. Jogabilidade e autonomia total para eles fazerem o que eles quiserem aqui. E aí, tá? Olhem só. Aqui mostra certinha a sequência, porque eu fui tirando o restante, tá? Mas, quem terminou primeiro foi a Lady. Parabéns, Lady. Pelo seu ato nobre. Você está na final. E agora, gente, nos resta saber, né? Fora o Justin, que está emparedado, quem serão os outros dois emparedados aqui no nosso PPP Celebridades? Ele está muito desconfortável. Ele está, na verdade, até chateado pela situação de que ia acontecer, né, Justin? Quem imaginava, né, filha? Vomitão querido por você. Até a Lady deu em cima de você, meu amigo. E você está no paredão. É isso, amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like para eu saber que vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva se você é novo por aqui. Não fique triste se você não queria que Justin fosse o emparedado, né, gente? Porque ainda ele pode voltar e ir com a gente até a final. Depende muito da votação de vocês. Um beijão. E se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.